Música A editora da UFSM realizou um coquetel para o lançamento da segunda edição da revista Estilo Editorial, no dia 4 de dezembro. Uma proposta moderna e de uma certa forma ousada de comunicação com a comunidade universitária. A revista destaca a atuação da editora e apresenta artigos sobre o mercado editorial. Essa edição tem vários artigos relacionados à publicação editorial, ao mercado editorial, aos desafios do mercado editorial e tem várias matérias sobre a reunião anual da BEL que pela primeira vez aconteceu aqui em Santa Maria em maio deste ano. A editora também se preocupou em apresentar aos seus leitores um visual atraente, com o uso de várias cores e ilustrações. Bom, a ideia da revista é que ela seja uma revista inovadora, né? Que ela fuja daquele padrão enrijecido, né? Rígido, né? Das revistas institucionais. Parte da equipe da editora é composta por estudantes da universidade, como a Sara, que cursa produção editorial. Bom, eu sou bolsista há dois anos e eu faço o projeto gráfico dos livros e a capa e também ilustrações. Na verdade, isso eu fiz para a revista, para a primeira revista. Daí, o que precisa, sim, eu vou fazendo. Então, o Caio fiz três meses na América, o projeto gráfico dele e a capa e o manual de dissertações e teses, em conjunto com o Gustavo, que ele fez a revisão do projeto gráfico, eu fiz a ideia principal e tal, e a capa, que ele também colaborou. O evento também celebrou o aniversário de 34 anos da editora. O reitor Paulo Burman destacou o comprometimento da equipe que trabalhou para o crescimento da editora desde a sua criação. O trabalho que a editora vem prestando ao longo desses 34 anos é indiscutível, né? Nós somos uma das principais editoras do Brasil, experimentamos um crescimento muito significativo nesses dois últimos anos. Obviamente, isso não foi por coincidência, mas nunca podemos esquecer que o status em que se encontra a nossa editora hoje é resultado de trabalho ao longo desses 34 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.